Pessoal, essa aqui é outra chamada, então vamos lá. Essa, pessoal, é um novo jibibom. Pica-pau é um passarinho que ficou viajando há muito tempo. Tudo começou no Natal. Então, tinha dois ladrões, o Zeca Urubu. Ele é um dos maiores ladrões do mundo. E isso apareceu o Zequinha Urubu. E depois, agora esse filme aqui foi lançado no filme. Aqui, ó. Tem esses caçadores aqui que são muito mal. São assim, Nate, Oz. Ladrões muito perigosos e também caçadores que caçam aves. Eles querem muito pica-pau, sabe por quê? Pica-pau é esse passarinho aqui, ó. Pica-pau é esse passarinho aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Você já viu o filme, né, pessoal? O filme é bom, pessoal. O filme é muito bom. Esse aqui que é o pica-pau. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o pica-pau. Da Crista Vermelha. E aí, pessoal? Que negócio do programa, né? Então, pessoal. Eu vou contar esse canal e depois mais uma coisa. Pessoal, deixe um like, inscreva-se no meu canal. E também, quando eu acabar esse gibi, eu vou mostrar pra vocês no próximo gibi que eu vou fazer. Então, pessoal. Esse é um adeus pro Júlio César, o criador de bis. Então, pessoal. Like, inscreva-se. Meu nome é com a letra J, tá bom? Então, adeus, pessoal. Alguém que mora em São Paulo, mora em São Francisco, mora em Brasil. Alguém que mora em muitos lugares. Existe o meu canal. E também, mais uma pergunta. Que vocês podem... Você pode vir na minha casa pra vocês conhecerem meus gibiis. Pode vir papai, mamãe, vovó, vovô, tia, tia. Todo mundo, pessoal. Até seus primos. Eu moro em Valença. Também em São Francisco. É só você pegar o ônibus em São Francisco. E depois, pessoal, que mora na roça, que você tem celular, venha pra cá pra conhecer meu canal. Então, pessoal, não se inscreva-se. Se inscreva. Se vocês querem esse gibi, venha rápido aqui pra comprar. Venha rápido. Venha rápido. Ah, pessoal, tem outro gibi de pássaros. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Que gibi maneiro. É do Rio 2. É um filme muito legal. Nossa. Olha só. Ai, gente. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Não é bonito? Não é bonito, pessoal? Bonito? Então, pessoal, o gibi, esse aqui é a promoção de hoje. Tá lançado. Tá lançando hoje. Mas que você tá demais pra comprar esse gibi, peraí pra mim. Eu tenho muita coisa aqui pra fazer gibi. Você pode escolher seu super-herói, pode escolher seu agente secreto, seu filme preferido. Ah, pessoal, vocês que não sabem, o pica-pau é também um pássaro. E esse daqui, esse aqui eu fui no filme. Eu só vocês, eu só vocês, eu só vocês, eu só vocês inscreverem, pica-pau ou filme. Nossa, pessoal. Esse filme é muito legal. Uma vez eu assisti com todo mundo no filme, já foi lançado. Você me passa no Netflix e tem tudo. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, dá um like e tudo, pessoal. Então, boa sorte, pessoal. E vocês, tchau, pessoal. E muita boa sorte. Boa noite. Eu sei que tá frio, pessoal. Tá muito frio, né? Boa noite. Então, pode, pode, agora eu já vou desligar, porque eu tenho que acabar, eu vou fazer esse gibi, tá bom? Então, pessoal, adeus. Bom sábado. Adeus. Ah, não esqueça, pessoal, o dia das crianças tá chegando. É muito bom o dia das crianças, né, pessoal? Então, pessoal, eu tô fazendo isso aqui, porque o dia das crianças tá chegando. Pode ser lançado pra todo mundo. Japão. Estados Unidos. Então, tchau, pessoal. Adeus.